73 quilos, o Santos é um pouquinho mais pesado, 74 em 700 gramas. A média de idade do Botafogo, 25 anos. A média de idade do Santos, 24 anos. Tá aí o filho do ministro, tá aí o glorioso Edinho, saudando os 1.500 torcedores do Santos que vieram até o Rio. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui no Maracanã. A primeira final do Campeonato Brasileiro. Este título nem o Santos, nem o Botafogo tem nas suas histórias. Se trá que tá conferindo o preço do feijão, tá tudo certo lá na gôndola. Está valendo. Agora vamos ver. Trabalho de Narciso lá atrás. A cronometragem da partida você acompanha aí no tubo da banhe. Primeira falta marcada com 19 segundos. Leandro tem dois cartões amarelos. É o único jogador do Botafogo pendurado com dois. André. Apesar da chuva, apesar da preliminar, o gramado do Maracanã é de excepcional condição. Travou ali no meio o Jameli. Bandeirinha também se fez de Miguel. Levantou no despaquilado que era. Santos não tem pressa. O empate favorece. O seu Sidraque acertou a cebola dele lá. Faltam 10 minutos para as 10 da noite. Balançou o Wagner. Depativa ali em cima do Carlinhos. Jameli. Wagner tem atrás se quiser. E quis ali o Marquinhos. O Marquinhos tem o Edinho. O Edinho não quer saber de brincadeira. Manda botar para frente. Faz a cobertura aqui atrás, André. Chamou por ali Gonçalves. Gonçalves tem do lado de lá o capitão, que é o Wilson Gotardo. E tem encostadinho aqui o Sérgio Manuel, número 11. O Santos dá um pouquinho de espaço para o time do Botafogo trabalhar até aí. Até agora tudo é graça. Até agora está um cheirando o perfume do outro. Sérgio. Olha o Gotardo como se manda. Ele vem do lado do Ricardo, desmarcado a Donizete. A bola foi boa, redonda, melosa, gostosa para sair o Botafogo para o jogo. Olha lá o Túlio. Tentou acertar, tentou meter no meio, na puta da bota. Aparece o capitão Galo. Houve o desvio, é escanteio, Pascual. E aí o Galo chamou a atenção do Wagner, que ele tem que ir duro na bola. Não deixar o Donizete fazer o domínio. O primeiro escanteio do jogo. E o Túlio insistindo, pedindo a força da... Opa, Edinho saiu bem. Mas me parece que ela tinha saído. O Bandeira deu. A arbitragem não olhou para o Bandeira. O Bandeira marcou o Silvio, que a bola tinha saído na cobrança do escanteio. É exatamente isso que o Edinho vem reclamar. Que ela tinha saído na cobrança do escanteio. Beto. Tentou acertar ali no meio com o Jamir. A devolução vem aqui para frente com o Jameli. Outra vez, Beto. Sérgio Manuel aqui pela ponta esquerda. Wagner não vai. Vai ou não vai, Wagner? Não vai. Preferiu a marcação do Beto. É, que é isso, meu filho. Gotardo. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem o Goiânio aberto pelo lado direito. Tem do lado de cá, André, que dá um espaço muito grande para o setor direito do Santos aí. Trabalho a Gotardo. Vamos completando os primeiros três minutos. Meteu na caixa, chegou. Aí o time do Botafogo está chegando bem, hein? O Monset já chegou duas vezes. Ele marcou vantagem para a decina de Carlinhos. Ficou enxurizando ali, marcado pelo Leandro, saiu. E o Bandeira, ele levanta, espera o juiz dizer para quem é o lateral e depois ele vai botar para aquele lado. André. Leandro tem o lado direito aberto com o Goiânio. Bem, Wagner. Vai tentar no meio de dois. Levou vantagem. Lateral para a equipe carioca. Amanhã você não pode perder a homenagem a Frank Sinatra de Voz. No especial 80 anos, My Way. 10h30 da noite aqui na Bande. E aproveita, vai ligando. Vai ligando aí. O seu foro de fiesta está à sua espera. Da Santos, a empate da Botafogo. Dois reais. O interurbano é de graça, maladragem. Bom, salves. Eu estou por ali. Já, Giovanna. O Jamiro é bom jogador. Ele parece um carregador de piano. Quase que cai a bandeira da mão do homem lá, hein. Segura, meu filho. Segura firme aí, meu filho. Não, ela escapa. Donizete fica por ali. Está todo mundo do Santos marcado. Fica difícil para cobrar o lateral. Agora é do Botafogo. 4 minutos, 57, 21 e 53 do Rio. A chuva continua. Vai tentar meter no meio com o Túlio. Quer ver, ó. Lá vem ela, ó. Donizete. Minha Nossa Senhora Pascual. E o Edinho chama a atenção do lateral esquerdo, Marcos Paulo, dizendo que ele não poderia deixar fazer o cruzamento. E depois, o Narciso, com 1,86m, não saiu do chão para fazer o cabeceio. Ficou paradinho. Quase que o Donizete marca. Ô, Pascoal, saiu, ele saiu, mas não conseguiu pegar, né. É, dá aquela saidinha de migué. Se passa um agilete, prende na trava da chuteira dele. Não, mas saiu. Eu estava vendo aqui, ele saiu. Quase que ele pega um elevador para sair um pouquinho mais alto. Olha o Sérgio Manuel. Tomaram o pirulito dele ali. O Santo Jamel, ele vem com ela do lado de lá. Tá, Giovani. Só arruma o Botafogo. Não saiu, não. Pode seguir o André. Vai mudar o jogo para o lado de lá. Olha que presente. Giovani. Giovani, o cabelo de fogo, metendo no meio da caneta do Leandro. O fim de ano. Começa mais cedo na banda. Antártica. Uma paixão nacional como o futebol. Ô, Mário Sérgio, eles continuaram dando esse presente para o cabelo de fogo. Eu não sei, não, é, Mário? É, o Giovani é um jogador que você tem que ter o maior cuidado. Se você facilita, não só para ele receber a bola, mas você entrega essa bola de graça para ele, como aconteceu com o Sérgio Manuel, aí está difícil. Olha o Botafogo, o Otúlio no meio. A resposta da defesa do Santos lá estava, bem nativo. Galinhos. Saiu por ali Marcos Paulo. O Otúlio vai tentar buscar ali. O Galo fica só de... Fica só o Urubu servando. Com o pé. Com o pé, Dinho. Com o pé. Wagner. Tem espaço para trabalhar o time da Vila. Tirada de jogo de Marquinhos. Aberto do lado esquerdo está Marcos Paulo, com ela Narciso. Fica cercando por ali Beto. Chega também Donizete. A impressão que eu tenho é que o Botafogo não está dando espaço para o time do Santos. Wagner. Acompanha bem por trás. Vamos, Galo. Está esperando o quê? Está vendo a banda passar, meu filho? Carlinhos. Tocou Jameli. Chegou o Carlinhos na ponta da bota. Jameli chegou, meteu. Sumiu a flanela. Embaixo da saia o ataque do peito, Otávio. E o Antônio Arafilho é uma verdadeira estátua. Ele fez o movimento certinho que estava impedindo o Carlinhos. Vamos ver o que o Gonçalves tem do lado de cá. Um impedimento para o Santos. O primeiro do jogo até agora aos oito minutos. Aperta a Wagner. André. Gonçalves. O que faz isso com ela, meu malandro? Tem um lado direito com o Goiano. É o único jogo. Ou então o André, ou então do lado de cá. O Sérgio. Aí está congestionado. Mesmo assim o Beto tentou em cima do Marquinhos. Não só tentou, como conseguiu. Opa! Segura, meu filho. Redinho. Parece que o Santos não vai fazer cera, não. Calo. Fundo o jogo do lado de cá. A gente está colocado o Wagner. Demora para sair o Santos. Prefere as opções mais difíceis no jogo. Estão marcando uma falta. Uma falta encostando em cima do Giovani. Que não pode fazer nada, meu filho. Ele está com dois cartões amarelos. Wagner. Essa inversão foi bonita. Sérgio Manuel. Gonçalves tem o meio com o Beto. Tem ali atrás o Aleandro. Recuou um pouco mais o Jami para vir buscar. Beto vai com ela. Galo tenta chegar a agotar do trabalho. Vai mudar para o lado esquerdo. Tem que passar pelo Gonçalves. Olha aí vem. Aí vem o André. Meteu na corrida. Foi nada. Está trancada a casa peixeira. Jameli. Está sozinho o Wagner. Chegou a Donizete. Aí é perigo. Aí é perigo. Passou por ali o Narciso. Encostou o capitão do Santos. Marcos Paulo já encostou. Daquele lado a tentativa de Robert. Também tem dois cartões amarelos. Nós vamos para dez minutos. Repetição do lance da falta cometida contra o time do Botafogo. Continua ligando que o seu Ford Fiesta está te esperando. Passa direita essa bola, não é meu filho? 0,911, 0,013. Se é o Santos. 0,914. Se for o empate. 0,911, 0,015. Se for o Botafogo. Dois reais. O Interurbano é grátis. Você não paga nada pelo Interurbano. E no fim do jogo. O sorteio. Com o André. Benjamin. Jamiro. Fica só para lá atrás. Com o Marquinhos. O Túlio é aquele que realmente acredita em todas. Eu não sei se eu estou vendo um outro jogo. Mas estou achando, bigode, que o Botafogo não está deixando o Santos jogar. Alô, desculpa. Então a gente percebe que, taticamente, o Donizete joga sempre pelo setor direito. O ataque do Botafogo. Onde é que está caindo o Donizete? Lado esquerdo aqui. Por quê? Por causa do Wagner e Marquinhos. Então confunde a marcação. E dá liberdade para cair no setor esquerdo do Santos, o Beto e a entrada do Wilson Goiano. Realmente ele está dando essa condição e o Botafogo está se aproveitando. Ele está procurando tentar, pelo menos até esses 10 minutos, forçar esse setor direito da defesa do Santos. Vai balançar o esqueleto do lado de cá, Wagner. Giovani procura lá o vazio, vai mais para o meio. Jameli fizeram um pau. Hora do lance de bola. Ficou de graça para o Botafogo. Jameli vai meter no meio. Sérgio Maruel fica livre para receber do lado esquerdo o Túlio no meio. André. É, agora tem que correr atrás da duplicata, meu filho. O lateral pertence à equipe da Vila quando o Cabralzinho, apesar de rouco e tudo, Pascoal, já chega ali no seu escritório, não é verdade? Ele está chegando ali bem pertinho no Wagner e agora tenta falar a distância com o Marcelo Passos posicionando melhor o camisa 7 do Santos. Do outro lado também, o Paulo Atuoli já se levanta e fica afongando no cangote do Bandeira. Ele não para um minuto, utiliza toda a sua área técnica. Que, aliás, é maior do que a determinada pela FIFA. Sérgio Manuel. Está cheirando alguma coisa, Paulo? Está com... Parece que está sentindo o cheiro de alguma coisa no bigode ali, ou não? Tomizete. E agora, lá no meio, Giovanni. Olha que toque. Olha a descida. Na trombada levou vantagem ainda. Marcelo Passos desmancha. Bem, com certo, Leandro. O Santos está ficando mais atrevido. 22 horas, 1 minuto no Rio. Lá vem o capitão Wilson Gostardo. A procura do Donizete, na cobertura do Wagner. Eu estou vendo aqui um Botafogo completamente diferente daquele que eu vi dentro do Cruzeiro. Ou estou vendo outra coisa, Canhota? Não, você não está vendo outra coisa. Você está vendo o Botafogo como ele deve ser. Ele tem que correr atrás. Eu conversava aqui com o Rivelino, e estou achando também isso. Que ele, o Botafogo, está dando até um certo espaço ao time do Santos, aqui de intermediária do Santos, a intermediária do time do Botafogo. Acho que ele tem que apertar um pouco mais. Agora, quando o Donizete e o Túlio saem para pegar os homens que vêm chegando, ou os homens do meio do campo, ou os homens da defesa do Santos, o meio do campo do Botafogo tem que chegar também, para o espaço diminuir. Está entendido? A Flamela já estava no ar. Isso, para o espaço diminuir. Agora, acho também o seguinte, que essa moleza da saída de bola do Botafogo, vou repetir, esta moleza, isso é um handicap forte a favor do Santos. Porque olha aí, o Santos vem todo aqui para o seu campo. Quanto mais tempo durar a bola na defesa do Botafogo, pior para os atacantes. Donizete, ele acabou marcando uma falta do centroavante, Pascoal. Ou não, lateral. A bola acabou saindo pela linha de lado, e o Donizete protestou-se. É, porque o bandeira do lado de cá, o teu da hora, ele deve estar com o relógio parado, entendeu? Deu que chamar da hora, não deu nada, teve que o seu Sidraque assumir a responsabilidade de um lance lateral. Hora, pírolas. E lá vai o póker sem da TAM. A qualidade de serviço TAM. Só aquela sala de biscoitinho que o Rolim botou lá, é brincadeira. Eu quando pego aqueles voos das sete da manhã, não tomo café em casa. Vou tomar por conta do Rolim. E ainda leva na bolsa? Devo, levo. Levo um docinho para comer no hotel. Olha o Tonho, o olho no lance. O fim de ano, ele começa mais cedo na bande. Federal Card, o cartão da vida da gente. Cinema é na bande, nesta sexta-feira, dez da noite. Três lindas mulheres resolvem se unir para botar em cana um sedutor e vigarista. Não tem que ver com ninguém da equipe de esporte da Banderet nesse filme. Unidas pela vingança, nesta sexta, dez da noite. O lateral pertence à equipe do Santos. O Wagner está por ali. Parece que o Gonçalves está resfriado, viu? Está suando o nariz toda hora. Ele saiu do jogo de domingo machucado, senhor. Ele foi substituído, mas fez tratamento na clínica do doutor Lídio até o dia de hoje. Ah, está explicado, então. Olha a bola para o Donizete. Chega bem Galo, acertou para o Marquinhos. Lado esquerdo tem que sair o preferente. Está bom, também aqui está bom, está bom o negócio, está bom o negócio. Já vamos para dezesseis e quarenta e dois, zero a zero. Olha a virada do Galo. Giovani. Meteu uma trivela nela. Chega Robert, aperta do quadro de cá. Marcelo Passos, olho no leste. Não tinha ninguém de branco aqui, Otávio. Ninguém, e o Robert, que percebeu a chegada única do Marcelo Passos, se corta o Wilson para dentro e ia ficar com o gol inteirinho aberto para bater. Lá vem Gotado, lá vem o Botafogo, 22 horas e 5 minutos do Rio. Temperatura de 28 graus no Maracanã. Olha o Túlio. Ah, Narciso. Marques, que salada que eles arrumaram aí. Clareou, Donizete chegou. Não tem ninguém de branco aqui de novo, hein. Pegou o Sérgio Manuel, lá no outro. E aí, Tostão. Jogando até agora, não pegou na bola, hein, Tostão. Ué, deu dois toques aí, lindo. A bola que está precisando de chegar, mas o Botafogo está mais, jogando mais no campo do Santos. E já tentando a jogada com as laterais, com o Donizete caindo para a esquerda, como o Riva já disse. Jogo está igual até agora. Jogo está igual, falou, Tostão, olho no nosso. É... Do Botafogo! Confira comigo, do replay! Foi, 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 foi ele! O Wilson Godardo! O craque da camisa número 3! Eram jogados redondos. 18 minutos do Maracanã, saiu o primeiro zero do placar. Edinho, papai não gostou! Agora, um para o Botafogo! Era o processo, ô, Pascual! Ô, que é que só você viu! A liberdade que foi dada para o Godardo. Ele veio correndo da linha de frente da grande área e cabeceou a bola livre de marcação. O lateral direito, Wagner, só olhou e tomou uma dura, depois do lance no Marcelo Vassos. O primeiro gol de Godardo no campeonato brasileiro. O primeiro do Botafogo, Godardo, é o mais experiente jogador do Botafogo, 32 anos, 1 a 0. Era justo este placar, meu querido Armando Nogueira? Absolutamente justo. Até agora, o Botafogo tem iniciativa do jogo, exatamente como o Santos teve contra o Fluminense. A iniciativa do jogo. É a praga do empate. É a praga do empate. Disse o bem e com muita propriedade. É perigoso mesmo, né, Roberto? O negro jogar pelo empate. Não, mas o Santos não está jogando pelo empate. Ele está, armou seu time, está, claro, se preocupando em não tomar o gol e contém a bola, tentar contra-atacar. Que é a obrigação total de procurar esse resultado é o Botafogo, como vem procurando. Está certo o time do Botafogo, até aí, perfeito. Agora vai mudar a característica do Santos, que ele saiu um pouco mais. O Botafogo aí pode aproveitar mais ainda. Vai mudar, Gesso? Você acha que pode mudar? E como deve mudar o Santos? Bom, o Santos, logicamente, como o Rivas está dizendo, tem que chegar um pouco mais. Ele não pode ficar agora, que está com a zero. Está certo todo atrás. Ele tem que sair um pouco mais. Também não pode sair em busca do empate desesperadamente. Porque o Botafogo tem um bom contra-ataque, através do Petro, lá pelo lado direito, naquele setor direito. E o treinador do Botafogo existe para que o Donizete jogue aqui, pelo lado esquerdo. O Vindiano começa mais cedo na hora. Pênalti Brasil Futebol Clube. Marca de profissional. Aproveita e vai ligando. Está dando até agora 0-900-11-0015. Até agora está dando o Botafogo. Se você acha que ainda o Santos empata, 0-900-11-0014. Se você acha que dá o Santos, que ele pode virar 0-900-11-0013. O seu interurbano é grátis. E custa R$ 2,00, ligação. Ligue agora, no fim, um foro de fiesta para você. Coitado do meu amigo Otavinho Maluf. Deve estar com o espelho em pé com esse resultado. Balançou o Wagner. Não tem ninguém marcando o galo. Não tem espaço para trabalhar. Chegou apenas ali, Leandro. Jamére estava pela ponta direita. Desmanchou o Gotardo. Olha o presente do Beto. Olha o que o Beto arrumou na vida do Botafogo. Marcelo Passos. Foi na bola, apesar de ter ido por trás. 1 a 0. Vai ganhando o Botafogo, 22 minutos. Para, 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 Sidraque. Pegaram o tornozeiro do Jamerinho, Otavio. É, foi o Gonçalves. Aliás, o Gonçalves, não. O Donizete tem a cabeleira parecida com a do Gonçalves aqui no meio campo. Impressionante. E todo o time do Botafogo está jogando no campo de defesa quando o Santos está com a posse de bola. Se mandou do lado de cá, Wagner. Se levantar a cabeça, vai ver o 4 aqui aberto. Olha aí. Estou falando. Clariou na direção do Carlinhos. Aquele lado tem o Marcos Paulo, tem o Galo. Vai chegar por ali o Beto, vai tentar encostrar o Goiano. E a sobra vai ficar com quem? Olha. Olha aí, Giovani chegou. Sidraque disse que não foi nada. Até chamou a atenção do jogador do Santos, Otavio. Também achei que não foi nada. O Giovani tropeçou no Wilson Gotardo. Jogava no túnel. Lá vai o artilheiro, foi seguro pela camisa. Deu bem a vantagem, Sidraque. Para a destino do Goiano. Muito bem aplicada a vantagem do árbitro Sergipano, o senhor Sidraque Marinho. Posse de bola até agora, o Botafogo tem 56%. Você está vendo no quadradinho aí. 1 a 0 para o Botafogo. Chegou por ali Túlio. E agora? Olha onde é que está o Donizete Edinho. Tem pressa o Santos, tem que sair jogando. Esse resultado não interessa para o time da Vila. Vem, Wagner. Giovani está ali no meio, marcado pelo Botafogo. Também tem que encostar alguém para ajudar o Wagner, que ele não faz nada. Saiu, é do time branco agora. Jameli tocou, do lado de cá, Carlinhos. Eu não sei. Jameli vai mandar o charuto daí. Oh, Eli Coimbra. O que que está faltando para o time do Santos ali, depois dessa descida do Robert? Jameli. Ei, Eli, o que que está faltando? O Silvio, eu acho que está a uma distância muito grande dos jogadores do meio do campo, que os homens ficam na frente. A bola não está chegando no Giovani. Jameli está tentando trazer, mas está difícil, Silvio. A marcação do Botafogo é muito boa. Ou a marcação do Botafogo é o filhão do comentarista Eli Coimbra. Aliás, o Maracanã não tem serviço de bordo aqui, é da pior qualidade. É da pior qualidade. Tem um aguinho, não tem nada. Você até pode existir, não tem papel, nem precisa limpar a mão, meu filho. Não é brincadeira, o Jesse. Onde você me via, meu malandro? André chamou Gonçalves para o jogo. Lá no meio está o Beto. Clareou na direção do Túlio. Donizete. Conserta Marquinhos, vai para frente. O Santos tentou trabalhar por ali, Carlinhos. Beto. Deu vantagem. Olha o Narciso. Aí não. 25 e 44. Vim de ano começa mais cedo na banda de sábado, nove e meia da noite. Você vai dançar o reggae com Cidade Negra. Um especial musical com a participação de Pijama. Ah, chegou a água. Foi só chegar. A Aero Velha chegou aqui e já está servindo para a gente um copinho lá. Esse é aquele a água que afogou o ganso. Aero quem? Aero senhora. Olha onde é que está o Giovani vai sair de graça para o Botafogo. O fim de ano começa mais cedo na banda. Gilete Sensor Excel. A diferença você sente na pele. Já rodamos 27 minutos redondinhos no primeiro tempo aqui no Rio. Um para o Botafogo, zero para o Santos. Silvio. Foi não? Outra mensagem do Cabralzinho. Para o Marcos Paulo não avançar tanto, ficar mais na marcação. Está certo ele, Bigode? É porque o Botafogo está usando muito bem as duas laterais. Tanto aqui com a caída do Onizete, que está sendo uma constância. Também usando aquela lateral com o Beto, o próprio Túlio abrindo o foco lá. E a vinda também do lateral, o Wilson Goiano. Agora existe um problema no meio de campo do time do Santos. Acontece que o Jameri está muito para esse setor aqui direito. E joga ele o Vale. Então quem tem de armar essa jogada, praticamente, e levar essa bola ao Giovani, é o garoto Marcelo Passos, que até agora não encontrou seu espaço para aquele setor. Então está difícil. E não valoriza essa aposta de bola do time do Santos. Tem que valorizar mais e chegar um pouco mais. Sair um pouco desse sufoco. E o Paulo Autuário falou alguma coisa para alguém aí, Otávio? Exatamente. É o contrário da informação que o Pascoal deu. É para o André Silva aproveitar o lado esquerdo do campo com o Sérgio Manuel. E está certo o Paulo Autuário ou o Gerson? Claro. O apoio constante por ali, porque ele tem. Ele pode apoiar, porque ele tem dois jogadores ali, né? Para apoiá-lo nesse avanço. É o Beto e o Túlio, ora o Donizete. E até um pouco, e até um pouco, do Jamiro. Que, de repente, fica jogado por aquele setor. Agora, eu estou achando que os dois armadores do Santos, está certo? Não estão aproveitando as duas feras da frente, Jameli e Giovani. Vamos ver se eles aproveitam mais. Vamos ver se eles seguem o conselho do Gerson. Olha a clareada aqui na direção do Wagner. A tentativa de chegada no Santos. Meteram uma tesoura. Giovani tentou no meio. Ô, Giovani. Tem que insistir duro. A verdade é que o Giovani tem cartão, fica preocupado. Resolveu fazer a festa lá. Meteu no buraco. Subiu a flanela. Quando fica sentado, caído no setor intermediário do Botafogo, o Giovani. E na repetição, você confirma que realmente estava embaixo da saia. Parece que meteram o dedo no olho dele. Do Gotardo. O Giovani. É mesmo, é? O Giovani meteu a mão e o dedo no olho do Gotardo. Ah, Zé. No olho bom, né? Porque parece que o Gotardo não enxerga bem de uma vista. Tem uma diferença de 0,3 de uma pra outra. Olha o Donizete. Meteu pico nela, Marquinhos, arruma a casa do Santos, a recuperação da do Beto. A recuperação do Carinho também. Já está começando a estragar a grama, já tirá. Os negros da preliminar não fizeram nada. Aí os turcos estão aumentando lá embaixo. 29 minutos. Arrecuou todo o time do Botafogo. Os dois técnicos permanecem nos seus escritórios. O Paulo Atuório olha o relógio, o Cabralzinho olha o jogo. Jameli. Wagner. O que é isso, rapaz? Não sei não, não sei não. Mas estou achando que o time do Santos está muito afobado. Está com muita vontade de se ver livre da bola. Leandro. Jameli. Giovanni caiu pela meia do lado de cá. Meteu redondo. Chega, não sabe, mete a bota nela. Ainda, Giovanni. Briga. Não desiste também o número 10 do time da Vila. E ele está com cara de bravo hoje não. Hoje não, velho. Está bufando. Está bufando. Lateral para a cobrança de Wagner. Nove jogadas de área do Botafogo. Três só do Santos. Lateral para a equipe do Botafogo. Mário Sérgio. Você não está achando que o time do Santos está muito preocupado e se vê livre da bola o mais rápido possível, Mário? É tudo isso em função da marcação que é muito forte. O Botafogo marca bem, marca em todos os seus setores. O ataque impede a saída de bola com facilidade por parte do Santos. E eu vejo um jogo em que o Botafogo jogando na sua casa, jogando com seriedade, muito bem na partida. E o Santos vai ter que criar uma jogada urgente de aproximação do meio campo no Giovanni, senão vai perder. Olha o Botafogo tentando, olha o Carlinho desarmando, olha o Jameli pedindo, olha o Giovanni chegando. Mas tem seis do Botafogo contra três do Santos. Do lado direito está aberto o Wagner. Toca a Jameli. E se manda para receber lá na frente. Vamos ver o Marcelo Passos. Roberto. Acompanhado por trás ali pelo Marcos Paulo. O Túlio vem ajudar também aqui atrás. Clariou, pode bater, preparou o Charuto daí. Subiu a Flamera. Outro impedimento marcado pelo senhor Antônio da Hora, Otávio Muniz. Olha Silvio, eu estou aqui atrás do gol e a passagem do Wagner foi muito reclamada pelos jogadores do Santos. O replay e você aí na cabine tem mais condição de dizer se ele estava ou não impedido. Armando Nogueira, um Botafoguense de quatro costados, estava ou não estava impedido, Armando? Você aí. Não são tantos costados assim, mas a meu ver não estava impedido, estava na mesma linha. Isso é que é imparcialidade, hein? E na mesma linha não é mais impedimento, já diz o Livrinho. Aquele Livrinho das 17. Viu o senhor Antônio da Hora? 1 a 0, vai ganhando o Botafogo, vamos para 32 e 40. O Túlio procura um espaço para receber. Já se manda na puta da bota com seta, Marquinhos. É que a falta foi dura e o Cabralzinho reclama porque ele deu vantagem, queria que ele marcasse a falta. É que a falta foi dura e o Cabralzinho queria cartão para o jogador do Botafogo. Está pedindo cartão. Sabe que o Leandro está pendurado, né, Silvio? E sei também que o melhor filiano começa aqui, na banjo. Cimenticola Quartzolite. Cimenticola só tem uma, é Quartzolite. E aí, Tostão, o pessoal já está bebendo água aqui, Tostão. É, o jogo agora, com o gol do Botafogo, o jogo mudou um pouco. O Santos, que está muito atrás, fora das suas características, que agora está atacando mais. Está chegando mais na frente, procurando as tabelas. O Wagner está indo. Agora tem que ter cuidado no contra-ataque do Botafogo com o Donizete nas costas dos laterais. É, e pelo nosso scout, você viu aí o que marcou o Datafolha. O percentual de passes certos é muito melhor por parte do time do Botafogo. 86%. Contra 80% do Santos. Falta contra a equipe do Botafogo. Vamos para 34%. Amanhã você não pode perder a homenagem a Frank Sinatra. 10 e meia da noite aqui na Bandeirantes, o seu especial de 80 anos. Wagner com Jameli. Gonçalves. Leandro. Túlio está no meio. Donizete do lado de cá, no mano a mano ali com o Narcid e a saída do Edinho. O Silvio, tem que ver o detalhe aí. Essa entrada do Donizete aqui, que a gente está cantando. Está um buraco, o Wagner está indo. O Marquinhos é lento na cobertura. E o Botafogo pode se aproveitar ainda essa jogada. E o Santos só tem uma opção pela lateral com o Wagner aqui. Que é muito pouco. Então praticamente está jogando por dentro. E por dentro está sendo bem marcado. Porque o lado esquerdo ainda existe. Pega por ali Marquinhos. Tem aberto o Marcos Paulo daquele lado. O Robert, que devia estar por ali, está mais no meio. 1 a 0, o Botafogo na frente. 28 graus do Rio. 22 horas e 24 minutos aqui na Bandeirantes. Narciso. Do lado de cá tem o Wagner. Não tem ninguém do Botafogo. Boa chance. Saiu o outro. Chegou um, encontrou com o outro. Ficou para o outro essa bola. Não é, Otávio? É, e o Wagner, lateral do Santos, estranhamente correu. 40 metros e 50, porque ele fez uma curva. Ele veio correr reto. O Jesse não entendeu nada. O 1 era o Wagner do Santos. E o 2 era o Wagner do Botafogo. Que é goleiro, rapaz. Tem dois Wagner se encontrando ali. Tá certo. E o Altoori entrou num papo com o terceiro, que seria o Sérgio Manuel, para cobrir esse setor aqui, já que o lateral André estava fechando, estava lá no meio. Está um boqueirão aqui, hein? Olha que falta perigosa contra a equipe paulista. A Edinho ficou no pé da Cajarana. Segura o tchan. E pega o tchan. E, olha lá, ô. Levou vantagem, Robert. É no mano, é mano. Ele e o Gotardo. Ele e o Gotardo. Ele e o... Opa! Ele disse que não foi ou disse que foi, Otávio? Não, não foi e não foi nada mesmo. Ele tentou cavar a falta que merecia até o cartão amarelo, Robert. É, Lico Imbra, você que viu o lance aí pela TV, me conta, foi ou não foi? Olha, pela televisão, parece que o Romulo se jogou mesmo. Ah, então tá certo. Portanto, a nossa lente mil determinou que realmente o jogador do Santos tentou cavar e foi chamado a atenção pelo árbitro Cidraque Marinho. Opa! Foi na bola! Foi na bola que eu vi, Pascual! Só na bola, o carrinho do Narciso e olha que o Donizete ficou reclamando. Estrangers in the Night, bubi, buba, bubi, buba, bubi. Amanhã, dez e meia da noite aqui na banda, em um especial de Frank Sinatra, The Voice. Oitenta primaveras fez o Os Olhos Azuis, de New York, The Voice. Gostou da pronúncia dele? É igual. Gostei dele. Estrangers in the Night foi fantástico esse jogo. Tá certo. Gostou da cantoria também, né? Wagner. Jameli fica de frente pro lance. Mas quem é que encosta pra ajudar quando um jogador do Santos pega essa bola aí, ó, ó, ó? Quem é que fala pra mim? Quem é que tem que encostar pra ajudar o cara aí? Você tem a opção do Carlinhos, que joga nesse setor, ajudar o Jameli e o Wagner. Tranquilamente, sempre por trás aí, nessa posição. Pode dar esse apoio que não tá dando. Encostar um pouco mais esse meio de campo, tá muito distante. Tá muito distante o meio-campo do Santos, é o que está observando o River. Oh, 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 olho no lance! É do céu! Confira comigo, Torreplay! Foi, 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 foi ele! E Giovanni Afera, o craque da camisa número 10. Eram jogados redondos 38 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Fica tudo igual. Um para o Botafogo, um pro Santos, você, Otávio. O que é que só você viu? Uma defesa tão experiente como a do Botafogo, Silvio. Esqueceu de um predicado que se usa. E qualquer um que joga a bola sabe, dominou a bola, sai. Além de não sair, a defesa perdeu a bola. E o passe pra Giovanni. Gol dele. O décimo sétimo do campeonato. 51 do Peixe. Com esse cabelo vermelho, realmente, ele é o capeta. Um a um no Maracanã. E o detalhe que nós estávamos falando aqui, é o Gerson, a respeito do encostar. Você vê, roubou essa bola, apertou. E o Marcelo Passi. Passi, mérito ao Marcelo Passi. Quem está reclamando uma presença maior dele. Passou e deixou realmente, deu um passe maravilhoso pro Giovanni. Deixou o Giovanni na cara do gol. Aí o craque, né? Tranquilidade, fez o gol. Isso. Agora, eu queria saber o que que o Donizete estava fazendo ali na cabeça da área que não se livrou rapidamente dessa bola. Foi roubada a bola emitida pro Giovanni. O goleiro saiu e parou. Se sai, sai. Se para, para. Foi parar no meio do caminho, Giovanni, que não é bobo nem nada. O totózinho por cima dele. Se sai, sai. Se para, para. Não pode ficar no meio. Essa é a matemática do Jetson. Olha a falta contra a equipe do Santos. Cobrança ensaiada com o André do lado de cá. Na trava, por baixo. Veio. Tira, Jamel e manda pra frente. Botafogo vai ter que partir pra cima do desconto da duplicada agora. Sérgio Manuel. Agora, o Carlinhos é que deu mancada. Não foi na marcação do Beto que teve tempo de ajeitar e até escolher o canto. O Edinho saiu desesperado para fazer a defesa sorte do Santos. Mas essa passou muito perto, hein, Silvio? O fim de ano começa mais cedo na bando. Colégio e curso PH. Da quinta série ao vestibular. Agora também em Botafogo. Dar um bico no... No tornozelo do Giovanni aí, hein, Pascoal? Foi o Jamir que deu o bico no Giovanni e já tomou cartão amarelo. Primeiro do jogo, Silvio. Primeiro cartão amarelo mostrado aos 41 minutos e 30 segundos do primeiro tempo aqui no Maracanã. Com uma temperatura de 29 graus. Estamos com 41 minutos e 40. Tudo igual aqui no Maior do Mundo. Goiano tentou chegar por ali, chegou o Beto. A chuva continua. E você continua ligando também para a Bandeirantes. Agora mudou, hein? Agora mudou! Agora está dando 0,900, som de 0,014. Hoje, agora está dando no empate. Mas se você acha que dá o Santos, experimenta o final 13. Ou um Botafogo final 15, 2 reais. O seu interurbano é grátis. Você pode ligar de qualquer ponto do país. Sérgio. Meteu o Túlio. Outra vez Sérgio Manuel. Parou, marcou a falta. O Pascoal! Agora o Cedraco Marinho diz que não quer nem conversa, que ele já tinha pitado. Mas o Túlio tinha levado clara, nítida vantagem para marcar o segundo gol do Botafogo. Mas a chance ainda é muito boa nessa falta para o time do Botafogo, Silvio. E aí, seu Armando? E aí, seu Armando? Me parece que ele fez um sinal de vantagem, não. Foi sinal de falta, né? Pois é, mas o critério dele aí é nem dúbio, porque uma hora ele dá vantagem, outra hora ele não dá vantagem. Então, evidentemente, que nesse caso ele devia ter dado vantagem, como deu em inúmeras outras situações. As outras, ele não deu, certamente, o Falco, porque ele tinha que dar cartão amarelo. É uma falta que leva muito perigo contra a casa do Santos. Por ali está o Goiano. O jogador número 10, o Edinho, pedindo para o pessoal proteger o Bralho. Oi, ou o Chan, e segura o Chan, e segura o Chan, oi. O Fidiano, ele começa mais cedo aqui na banho. Antártica, uma paixão. O Bata-Fogo, ele começa mais cedo aqui na banho. O Bata-Fogo, o olho no lance. É do Bata-Fogo! Confira comigo no replay! Foi, 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 foi ele O arpinheiro Túlio O craque da camisa número 7 Era um jogado redondo do primeiro tempo aqui no Maracanã 44 minutos quando ela foi lá Balançou a mamona No fundo do gol do Peixe A torcida do fogão faz a festa 2x1 Na frente do Peixe E você Oswaldo Pátio Pau O que é que só você viu? Dois detalhes fundamentais Primeiro, Edinho falou pro Narciso Ei, 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 dá uma olhadinha nas costas Tá o Túlio Quando o Narciso virou, não dava mais O menino já tava dentro do gol comemorando E depois Túlio homenageando o Pelé Saiu socando o ar É o vigésimo segundo gol da fera Túlio Dois para o Botafogo Um para o Santos Agora já é uma coisa que fica complicada Porque nós já estamos com o tempo regulamentar Nos acréscimos É, exatamente O Santos pretendia terminar o primeiro tempo Empatando o jogo Que era um grande negócio Segurava o início do segundo tempo E dava pra tentear a partida Agora o problema todo é que o Botafogo meteu o segundo gol Tem que abrir o olho com o Túlio Aqui pelo lado direito A cobertura do Wagner não está muito perfeita Nem no primeiro gol Nem nesse segundo gol Agora, um detalhe A bola não pode atravessar Todo o time do Santos Que estava praticamente Dentro da pequena área E outro detalhe Bola parada Novamente Ninguém subiu Subiu, não pegou nada A bola bateu no Giovani O Giovani praticamente Que deu esse passo Porque o Giovani também não esperava essa bola Então E o Santos estava num bom momento Porque tem tranquilidade Aqui no Santos Está certo 2x1 Tem 45 minutos Porque perdendo o jogo 2x1 Se tiver até agora Tem o segundo tempo todo Então tem de haver tranquilidade E jogar o futebol Que jogou agora O Ceteno acertar E acertou direito aqui Wagner e Marquinhos Está sendo um buraco enorme aqui Mário Sérgio Esse pra cara é justo até agora Mário, sim ou não? É justo sim E como eu disse O Santos tem uma única chance Apesar de ter o lado direito com o Wagner É a aproximação do meio campo E o Giovani Porque se não houver essa aproximação O Giovani não joga E o Giovani não jogando E o Santos Não é o mesmo tipo Gustão, é justo 2x1 Para o Botafogo, Gustão? Eu acho que é justo Porque mostrou a fragilidade Da defesa do Santos Em duas bolas paradas Então o Botafogo aproveitou Armando Nogueira 2x1 está de bom tamanho, Armando? É, está de bom tamanho Eu acho que o time Se o Botafogo tiver mais dois cornes Ele deve fazer dois gols mais É incrível E aí ele com o Imbra Vamos ver o Giovani terminar Essa jogada aí Passar um rodo nele É falta ele Se ela não entrar Bateu correndo Está valendo Sumiu a flanela Marcado posição de impedimento Do ataque brasil E aí ele? É, o Armando tem razão O Santos Estava se recuperando Um pouco no jogo Acabou tomando outro gol Descanteio É uma fragilidade incrível Que o Santos tem Nesse tipo de jogada Termina a primeira etapa Aqui no Maracanã 2x1 para o Botafogo 1x1 para o Santos E você está tudo bem O Pascual? Só fala tudo band Tudo band Tudo band Tudo band Silvio Tudo bem Otávio Tudo band O melhor O melhor filiano Ele começa mais cedo Acerte o seu aí Que eu arredondo O meu aqui no Maracanã São exatamente 22 horas 57 minutos A bronca com o Cabralzinho ali O Pascual O que aconteceu? A bronca não é com o Cabralzinho O que é? É com o massagista do Santos Que foi dar uma dura No pessoal do Maracanã Que aqui todo mundo invade Todo mundo invade O cidadão invadiu Distribuiu fitinha para todo mundo O jogo foi atrasado Por causa desse cidadão Que invadiu o campo E ficou distribuindo fitinha Para todo mundo aqui E não tem um policial Não tem ninguém Para tirar o cara do campo Seu Silvio É Tudo bem Mas tem filha Para você se credenciar aqui Chegou Donizete Vai bater Olhe no lance E passou Na cara do gol O Botafogo Perdeu o terceiro gol Otávio Amorim É inacreditável A furada do Beto Mas é um negócio absurdo Se ele deixa Se ele fica parado A bola ia bater na sua canela E ia para dentro do gol Impressionante E o Botafogo Perdeu 3 a 1 É Isso aí aconteceu Aos 50 50 segundos Do segundo tempo Dois para o Botafogo Um para o Santos Gotardo Aos 18 Giovanni Giovanni empatou Aos 38 E Túlio Aos 44 Está o Galo O Galo preparado Para a cobrança Desta falta Cabralzinho Permanece em pé No seu escritório E já o Paulo Atuores Te recolheu Ao banco Giovanni desistiu Da cobrança de falta O Robert Está bem aberto Do lado de cá Está aberto Também está o Marcos Paulo Está chegando por aqui O Robert E o olho no lance Quem é que está No banco do Santos Em Pascual O Santos tem no banco O goleiro Gilberto O meio campo E zagueiro Batista Pintado Que é volante Camando cai E Macedo Para o ataque E no Botafogo O goleiro Carlão O zagueiro Márcio Teodoro O volante Moisés E os avantes Iranildo E Narcísio Subida de gala Com Donizete O aproveita No meio de Carlinhos Zabeli Veja só Quando um jogador Do Santos Tem a posse de bola Como tem sempre Dois Três homens Do Botafogo Para marcar Chegou Robert Leandro O cagote dele Está fugando ali E o Marcos Paulo Beto Donizete Pela ponta direita Para marcar a falta E o Galo Tem dois cartões E acaba de tomar Qual o terceiro Amarelou e amarelou Legal É E olha Não tenha dúvida Que estava certo O senhor Sidraque Porque o Galo Passou da marcação E aí percebeu Que só a falta Era possível E foi no corpo O jogador Cartão amarelo Está fora da decisão De domingo O capitão Galo Inconformado Olha lá Passa a mão no rosto É Mas ele infelizmente Fez uma falta Que mereceu o cartão No meu modo de ver Você tem razão Os dois aqui O que é que eu acho Não Está certo Está certo O juiz Perfeito até agora Acho que está O O O Já se confortou Com a cabeça Diz que sim Está certo Goiano Olha Encontrar por ali O zagueiro Gonçalves Quem tira de uma vez É Narciso Põe para frente A defesa do Santos O atafogo Se tranca bem No meio de campo E o Túlio Está aqui dentro De novo O Lisete Acompanhando Gonçalves Brigando ali Com o Wagner Isso aí é a voz Do Edinho Pedindo para ir Limpar a cozinha Para não deixar Ninguém lá dentro Goiano Faz a falta A nota A chuva Aumenta aqui No Maracanã Silvio Foi não A instrução do Cabralzinho Para o Wagner No segundo tempo Para ele ficar mais Não avançar tanto E o Carlinhos Ficar na cobertura Ali vai ficar Na cobertura E amanhã Vocês vão ver Às 10h30 da noite Em Frank Sinatra Especial de 80 anos Da Banderantes Vamos completando 4 minutos e 34 Olha a chuva Que cai aqui Impressionante Como o gramado Está bem cuidado Como tem certas coisas Do Maracanã Que dão certo E outras coisas Que dão errada Dá certo O que é aparente Não é Silvio Não Eu sei Pelo menos Não está encharcado Eu sei O que eu estou falando Dá certo O que é aparente O que não mostra Deixa tudo errado Abril caiu O Botafogo imprimiu Um ritmo De alta velocidade No primeiro Vamos ver se ele aguenta Agora né Bigode Não tem condição Está bem preparado Você percebe o time Do Botafogo No andar do campeonato Todo Principalmente no segundo tempo É dar mais velocidade Agora o Santos Tem que ter tranquilidade Porque o Botafogo Tem que ir para cima E olha os buracos As laterais do campo Estão sendo bem aproveitadas Chegou Jamir Meteu no meio Donizete O fim de ano Começa mais cedo Na banda Sai para o jogo O Peixe Marcos Narciso espera Uma definição Do espaço Para poder lançar Então vai daquele lado Com o Wagner Pascoal Está sentindo o cheiro De alteração No time do Santos Ou não? Nenhuma possibilidade No momento O que ele quis fazer Nessa bola O que ele quis fazer Pascoal? Ele quis dar um calcanhar E virar o corpo Em direção A bola Só que não deu certo Agora me diga uma coisa Pascoal Você sabe qual é a altura Do corpo ovado? A altura do corpo ovado Não sei Essa é uma pergunta Esse é o rapaz Esse é o rapaz que invadiu o campo Silvio Só agora ele está sendo retirado Meteu Carlinhos Parou na ponta da bota do Jamir E o fogão E o fogão vem para cima O Donizete perde E ergue o braço Arredonda na direção Do André Foi nada não Jamel O Giovani procura um espaço Na defesa do Botafogo E não está encontrando nada Até agora Jamir Beto Vai encarar Vai descer Vai chegar Goiano Do lado de cá Robert Chamou para o jogo Encontrou ali atrás A Narciso Carlinhos pode mandar Para o lado direito Onde está colocado o Vaner Que tem praia boa Para descer Já se recompõe Atrás O time do Botafogo Marca e marca Bem o time do Botafogo Olha onde é que está o Giovani No meio de três Ele disse que não foi nada Lá vem o fogão de novo O Túlio está nas costas Do lado de cá Do Marcos Paulo Agora é a vez do Santos Pode despechar Para o lado esquerdo Mas está demorando muito Toca Giovani Se vira como pode ali De pico hein Jamir De pico Opa Opa Robert Segundo tempo O Wagner Não pegou na bola Até agora hein Já estamos com nove minutos E o detalhe O Santos Um fundamento Muito importante O passe Então Há muita precipitação De parte do time do Santos Em pegar essa bola E jogar essa bola Para a frente Estão jogando muito fácil E faz com que o Botafogo Domine a partida E vai todo lá E usando as atletas do campo Toda hora Roberto Chegou por ali O Botafogo Desculpe Roberto Mas há momentos Que eu preciso interromper E aí Maricel Você concorda com o Rivelino Se não concordar Pode falar que não concorda Viu Mário Não Mas eu concordo sim Eu concordo com o Riva E com o Gerson Eles tem uma visão Legal do jogo São os comentaristas do jogo E eu concordo sempre Acho que o fundamento Do Santos Está ruim então Ela erra muito fácil É fundamental Quando você joga Principalmente na casa Do adversário O acerto de passe Se você erra Você permite O adversário Jogar no seu erro E contra-atacar Em velocidade Vira o jogo o Goiano Vamos para 10 minutos E 15 Dois Botafogo O Santos O Gonçalves Está solto ali no meio O Goiano Está aberto Do lado direito A presença do capitão Autor do primeiro gol Wilson Gotardo Vai para Jamiro Beto Fungando no cangote dele Lá atrás Narciso Fungando também O Marcos Paulo Vamos ver o Robert Agora Ele tentava o Giovani Você via ali O que aconteceu Com o Marcelo Passa Não precisa falar nada Obrigado por ela Jameli Leandro Xamiro A tentativa de Beto No buraco Ele está colocado Por ali O Donizete Lateral Para o Botafogo Até agora O Botafogo Tem mais do topo Das jogadas De área do Santos Galo Galo que não joga Domingo Giovani Vamos ver Wagner Já fechou Já encostou Por ali Evitando a descida Do time do Santos O André Robert Vem acompanhando Aqui pelo lateral Esquerdo Marcos Paulo Galo Carlinhos Olha como chega E encosta por ali O Sérgio Manuel Para evitar A descida Do Wagner Olha onde é que está Colocado aqui O Marcelo Passa Olha como fecha Bem o Botafogo Ele não deixa O Santos Trabalhar a bola O Santos É obrigado A recuar Todo Para tentar Rearmar A jogada O Botafogo Obriga o Santos A jogar Lateralmente Porque ele afunila Tá certo Ele vem fechando E afunila Na meia lua Da grande área E o Santos Fica tocando Pelas laterais Não tem jogada De profundidade Essa jogada De profundidade Nesse tipo De marcação O Santos Só vai conseguir Se os homens De frente saírem Para a tabela E para a chegada Dos homens Que vem Do meio Do campo Vai aumentando O índice De passes Certos Do time Do Botafogo Chegou Robert Giovanni No meio Arredondou Jamel E o olho No lance É do Pá E o Gonçalves Mete o bico Nela E conserta A cozinha Do Botafogo O Pascoal 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 Tudo começou No passe Errado No Jamir Que armou O contra-ataque Para o Santos Com o Robert E o Santos Volta Silvio O Santos Volta Com o Galo Tentou mandar O sapato Da Lila Foi em cima Do Beto Tá vivo O Santos Marcelo Passo Subiu A Flarela E aí Tostão Se afunde Se afunde Lá Não chega Tostão O Santos Quando vai ao ataque Meio de campo Adianta Sai jogadas boas Porque o Santos Sabe jogar Tabelando Sabe jogar Driblando Mas o time Tava muito recuado Meio de campo Muito atrás E o Botafogo Também quer mais gols Quer dizer O jogo Tá bom Tá disso O Botafogo Não tá satisfeito Com 2x1 Então eu acho Que o jogo Daqui pra frente Vai melhorar muito O jogo vai melhorar muito O jogo vai melhorar muito É o que fala O nosso Tostão Lá em São Paulo Assistindo pelo Tubo da Band 2x1 Pro Botafogo Vamos para 13 minutos Subiu A Flarela Você acha Que vai melhorar muito O jogo Armando Nogueira Se eu acho Que vai melhorar Eu tô torcendo Pra que melhore Pra que fique uma coisa Perfeita Mas eu não sei Se chegaremos lá Seis impedimentos E ele segurou a criança Beto Olha a sobra Esse golin No próximo sábado Estará inaugurando Lá em Piracicaba O centro de treinamento Do 15 Segundo dizem Com a presença Do presidente João Avelange Pera um pouquinho Pera um pouquinho A razão O Marcelo O Marcelo Que é um grande jogador Hoje Não está jogando bem A galera do Santos Pede Camando Caia Silvio Pera o jogo Daquele lado O Narciso Ixi Maria Pode fazer essas coisas Se não Se não Meu filho Esse time de Botafogo Se brinca Não Marquinhos Olha o Wagner Vai ficar vendo a banda Passar Vai tentar evitar A destina do Santos 23 e 15 Calo O Robert Está com o braço Levantado aqui Olha o Gonçalves O Wagner Amanhã tem o Sinatra Sinatrão O Filiano Começa mais cedo Na banda Federal Guard O cartão Da vida Da gente Já mandou um abraço Para você O Gerson Foi o Ivan Lins Viajou hoje De avião Com a gente Aqui para o Rio Viemos de tanco Grande cantor Grande compositor Jomemos os biscoitinhos Tudo do rolinho Hoje lá Estamos dando Um prejuízo Para ele Desgraçado Por isso que eu estou vendo A sua mala Cheia de biscoitinho Tirar gosto O Nizete meteu Chegou o Goiano No buraco O Beto Olho no lance Pelo amor Dos meus filhinhos Otávio Moreira Tudo pelo lado esquerdo Mais uma vez Uma troca de passes Do lado direito Do Botafogo Envolvendo a Robert Que não acompanhou A marcação E o Beto Quase aumenta Já vamos Para 17 minutos Oito finalizações Do Botafogo Sete no Santos Olha o Túlio Já fez um Na baiera Quase que Entorta a bigorna Do peito Otávio Se você reparar No replay Você vai perceber Que a bola saiu Da cabeça Do Giovani Que disputou Lá na frente Mas cabeceou Ao contrário Contra o seu próprio campo É Viajou grandão Né Samalando E só o detalhe Silvio Você vê o Botafogo Como aproveita bem As laterais do campo Tanto aqui Com o Wilson Goiano Beto Como lá Com o André Silva Com o Donizete Caindo naquele setor E o Santos não O Santos não tem Essa força Não tem o lateral Que apoia Realmente também O Hobbit É muito fechado Afunilado Porque o lateral Não aparece Praticamente muito tímido O time do Santos Muito tímido O time do Santos Não seja tímido Você meu filho Continue ligando Até agora Está dando O 0900110015 O segundo pau Continue ligando Continue ligando Continue ligando Que tem um forte Fiesta pra você Logo depois Da terminada partida 0900110013 Oberto o dedinho Esquerda Tum 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 0900110014 Tum 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 Se for empate 0900110015 Se você acha Que é o Botafogo Dois reais A ligação E o Interurbano É grátis Disque já Dá tempo Tem muito tempo Vai tentando Pode discar Quantas vezes quiser Disca aí Dona Maria Você que está em Fortaleza O Túlio está do lado De lá Olho no lance Edinho Papai gostou Papai gostou Edinho Olha Olha Como um gato Segurou a criança Malandrade Grande defesa Do filho Do ministro Gerson É verdade Rapaz Você disse muito bem Papai deve ter gostado Tremendamente Dessa jogada E outra coisa Não foi Por querer não Ele acompanhou A jogada E saltou certo Na hora certa Gostei 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 Papai gostou também É verdade E só o detalhe Seu Você viu Por onde Pensa lá atrás Do campo Que é a jogada Forte do time Do Botafogo Tanto direito Como esquerda Cabralzinho Levanta o braço Reclama Que devia ter marcado Uma foto Em cima Do Giovanni Pascoal Foi nada Gotardo ganhou Na bola Beto Tocou Marcelo Pátio Recebeu ali Narciso Capitão Galo Tem um lado direito Como o Wagner Tá acompanhando A jogada Leandro Até agora Dois cartões Do jogo Galo Não joga Domingo Apertou Jamel E disse Que fez a falta O jogador Do Santos Por que ele Fez a falta Porque ele Sabe que O fim de ano Começa mais cedo Na Pande Pênalti Brasil Futebol Clube Marca de profissional Amanhã tem Sinatra Estranja 10 e meia da noite Eu não vou perder Essa nem Mas vou contar Perco a festa Da Tarobá Lá em Cascavel Mas não perco O programa Do Sinatra amanhã 80 anos Fez a fera Brincadeira E num desafio Não desafio Brincadeira Olha o Paulo Autor O que ele está falando O que ele está falando Ele fica orientando Para que o time Permaneça Explorando O lado direito Do campo Está vendo Quer explorar O lado direito Eu vou matar É a do Santos A bola Vai deixar a criança No chão O que ele marcou Marcou falta O braço A feita Para o Carlinhos Realmente Eu vou contar Uma coisa Para você O Mário Sérgio Está na hora Do Cabral Mexer no time E meio Ele tem duas opções O Robert Que é um jogador Que joga muito Do lado Que joga objetivamente Agudamente E o Marcelo Passos Que joga uma partida Ruim E colocar o Camanducá Nas costas Principalmente do lateral Direito Que é um jogador Que é um jogador Que sai mais Para o apoio Onde o Botafogo Tem concentrado As suas jogadas Mais perigosas É Está na hora Está na hora Do Cabral Mexer Ô seu Cabral Vamos mexer Vamos mexer Ô seu Cabral Vamos mexer Ó deixaram O Beto Desmarcado Aqui no biolo Ó Ó Ó Ó Ó Ó O que ele vai arrumar Dona Izete Isso é que se chama Esquecer a mercadoria É Otávio E depois de uma furada Histórica do Marquinhos Capixaba Passou a bola A sua cabeça E ele não percebeu Ou não viu Ou não pulou Robert Marcos Paulo Atrás ele tem o Narciso O Narciso tem do lado De lá o Marquinhos E tem o Edinho Que vai ter que meter O bico nela Isso Iranildo no aquecimento Do Botafogo Iranildo no aquecimento Conheces o Iranildo Armando Nogueira Conheço Conheço Não conheço Pessoalmente Mas conheço De ver jogar Ele vai dar Muito mais agressividade Ao ataque do Botafogo E mais inteligência Jogando no lugar do Beto Sim é que ele vai entrar No lugar do Beto Eu imagino Que deva ser No lugar do Beto Será que ele vai entrar No lugar do Beto Otávio Maniz Olha A alteração Não tem sido essa Nas últimas partidas O senhor Armando tem razão Vamos ver Já estão estragando O campo aqui Já levantaram Mais um pedaço De grama lá Olha lá Caramba Moçada jogou Legal Agora já estão estragando O campo O que é que é que fala O que é Bigode Fala logo Não é que o Paulo Duori Também faz uma Uma mudança tática Às vezes Ele pega o Sérgio Manuel Põe para a lateral esquerda E bota o Iranildo lá E flutuando Nesse meio de campo Também junto com o Beto Porque ele interessa O Botafogo Se possível Fazer mais gols Vem cá Já pediu para a Dona Maísa Ligar lá Para o 0900-1800 Tem um Ford Fiesta No fim Fala para ela Liga Maísa Liga Liga Dona Maísa Liga 0900-1800 Se for Se for o Santos Boa Narciso Boa Se for empate É o 14 Se for o Botafogo É o 15 Pode ligar quem quiser Ter o Urbano de graça Dois reais E no fim Um Ford Fiesta Olha o trabalho ali Do Leandro Opa E aí Seu Sidraque Vamos lá Seu Sidraque Vamos ver Seu Sidraque Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem demais Para o Narciso Se é que você quer saber Se vê que ele não estava Pendurado não Não, não está Segurou com a mão O jogador do Botafogo São dois Na desconto O time Da Estrela Solitária Uma informação Sobre esse Iranildo O passe dele Pertence ao Madureira E o vice-presidente De futebol do Botafogo Conseguiu o reempréstimo Dele até 31 de julho E vai ver se consegue Manter o passe Em um milhão e meio Que agora o Madureira Quer três milhões Pelo Iranildo Madureira chorou Madureira chorou Madureira é a terra Do samba Meu caro Jéss Eu aqui no Rio Torço pelo Madureira Sabia? Você tem bom gosto Eu sei Porque é tricolor Mas eu não sei É claro Tricolor suburbano É o meu time também Ah é? Claro Wagner Mas o serviço de bode Aqui é da pior qualidade É verdade É verdade Já vamos completando 25 Vamos para 26 Redondinhos no segundo tempo O Botafogo na frente Do Santos 2 a 1 Vai com o pé Vai com o pé 26 e 12 agora Olha aí Narciso joga Chegada do Galo Que já tem um amarelo O aperto do Túlio Narciso Marquinhos Vai correr daquele lado Quem ficou para trás Foi o André Ele deu vantagem Diz que não aconteceu nada Apesar do jogador Não, deu a falta Não deu, Pascoal? Deu a falta sim Em cima do Wagner Por sinal Foi muito dura O jogador do Botafogo Esqueceu a bola E deu na perna Do jogador do Santos Que está caído Ele está caído Mas ele sabe Que o fim de ano Começa mais cedo Na bande Gilete Sensor Excel A diferença você sente Na pele É uma falta Perigosa Porque o Giovani Está aqui Marcado pelo Gotardo Olha aí Narciso chega Narciso chega Mas mais atrás Fica aperto Caído Olha onde é que está Colocado aqui O Robert Vem no pico Da grande área E vai levantar Para o meio Da cozinha do fogão Jamela E meteu o penalti nela Vai tentar evitar Robert Subiu a flanela Tiro de meta E aí Seu Tostão Como é que está Tostão? Eu acho que o Botafogo Está melhor O Botafogo Já teve três grandes chances No segundo tempo Enquanto o Santos Teve uma Então o Botafogo Está mais próximo Do terceiro gol E o jogador Beto E todo mundo Está esperando aqui Que saia o Beto Porque o Beto Corre, corre Mas não tem Nenhuma lucidez Quando ele se aproxima Da área adversária Ele erra o passo Ou chuta errado Quer dizer que nós temos Que botar um radar No 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 perto Um radar potente É Mas não Olha Olha Giovani chegou no meio Vaga Silvio Eu estava esperando Ele fazer mais um gesto Mas agora eu tenho convicção O Edinho não está com cacuete Não É a terceira vez Que ele sinaliza Para o Cabral Mudar o time Ele está desesperado Aqui atrás É Mas precisa ver Quem é que ele quer tirar Do time Ele deve estar ali atrás O goleiro Ter uma visão ampla Do que acontece Não é isso Jéssico? Exatamente Esses que já foram citados Pelos companheiros Principalmente do meio Do campo Do Santos Quer dizer É o Marcelo Passos E o Robert Também Ele pode alterar Da água Para o vinho O time do Santos Como o time do Botafogo Também Ah vai mudar Já vai mudar Exato Mas tem que deixar Tem que deixar De correr Com a bola O time do Botafogo Tem que tocar E fazer o Santos Correio É o Jameli Bonita virada De jogo Do lado de cá Carlinhos Giovani Ah Carlinhos O que você vai dizer Lá para a dona Maria Helena O Gerson Depois dessa jogada Fala Maria Helena Foi uma jogada Triste Giovani Jameli A posição do Santista Era boa Desmancha Tira lá de trás A defesa do Botafogo E o Jameli Falou para o Giovani Vai você com a bola Giovani Vai você com a bola Ele parou E marcou Uma falta Contra o Santos E o Cabralzinho Reclama E o Paulo Altuori Passa a mão Na cacunda Do Iranildo Vamos ver Que placa Vai levantar O representante Vamos ver Qual é a placa Que ele vai levantar Qual é a placa Qual é a placa Sai o Iranildo É a 10 Não é Não sei Não dá para ver Tem tanto sapo Lá embaixo Está mais para ganso Do que passado É vai sair o lateral Opa Beto No meio Minha nossa senhora O Rivelino tinha razão Vai sair o André Sérgio Manuel Lá E Iranildo na frente Entre o Iranildo No time do Botafogo Está impedido O Giovani Ele não deu nada Apareceu o Gonçalves Cortou o Gotardo Você acha Você acha Ele com o Imbra Que essa saída Do André E a entrada Do Iranildo Pode dar Mais poder De fogo Para o Botafogo Olha O pessoal aqui Estava querendo Que ele tirasse o Beto Mas ele tirou bem Também Que esse jogador O lateral esquerdo De Botafogo Também é muito fraco Com a pensação Cabralzinho Parece que vai tirar O Robert Para meter o Camando Caia O escolhido Foi Robert Silvio É isso mesmo né Perfeito Então vamos trocar Robert por Camando Caia Amigode Está certo É que nós comentava O Gerson acabou de comentar O Robert E o Marcelo Passos também Realmente não Não apresentaram Aquele futebol Que todos esperavam E vai botar Um jogador Que tem uma característica Que vai para cima Do laterais E os laterais Não estão muito Acostumados Com esse tipo De jogador Você vê O jogador Do Fluminense Na última partida Teve vários problemas Com esse garoto O Camando Caia Meteu a tabela Conserta Marquinhos Ele acabou marcando Uma falta Do Giovani Em cima Do Jamir A vantagem Observada Toca aberto Chegou Encostou Do lado De Caio E o Camino Vai meter Ou não Jamel Olha que clareado Olha que beleza Olha que espaço Que deu o Botafogo Para o Santos jogar O Camando Caia Goiano na frente dele Jamel Tocando Carlinhos se metendo Foi foul Eu vi Pascual E outra vez falta do Jamiro Número 8 já tem cartão amarelo Rapaziada do Santos queria outro cartão Para o jogador do Matapu Qual é a altura do Corcovado Pascual Eu não sei Se o amigo pudesse dizer Eu agradeceria 706 metros Pascual Wagner Quando houve toque Proposital do lateral do Santos Já anotada pelo senhor Cidraque Marinho Bom detalhe, o Cidraque apitou no grito Só depois que o Wagner estava bem na frente E o Gonçalves reclamou que ele apitou Você é chegado do Regio Pascual É bom mesmo É, é bom para balançar o esqueleto Sábado 9 e meia da noite Com Cidade Negra Aqui na Band Fala Bigode O Camão do Caio podia ser explorado pelo setor direito Seu, do Santos, aliás Em cima de quem? Em cima do Sérgio Manuel Porque agora a gente sabe que não é um lateral Nato E podia passar o Marcelo Passa Aqui fazendo o Rob E pegar o Wilson Goiano Então seria uma boa opção do time do Santos Olha a cara do Donizete Ele quer que dê cartão, né Otávio? É, ele queria que desse cartão Fez falta realmente o Marquinhos Capixaba Tudo sempre acontecendo aqui do lado esquerdo da defesa do Santos O fim de ano começa mais cedo na Band Cimenticola Quartzolite Cimenticola só tem uma É Quartzolite Fica aí no pé da Cajarana Edinho O levantamento vai ser feito pelo lateral Goiano Dois segurando o Braulio ali Olha que beleza Olha lá Lá vai Ana Olho no lance Sobe Túlio Pegou a sobra aberta Quatro, cinco jogadores impedidos E o Cidadão não deu nada Aqui na lateral direita não O Wilson tinha toda a condição de entrar Só que o Beto tem um picão lá pra frente Aqui na lateral sim Dá uma olhada Olha, 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 olha Viu? Exato Mas a jogada não era lá Era aqui do lado direito Mas ele fez errado então Ele fez errado Atremendamente Mas que estava impedido o time Verdade Então tá legal Vamos para 35 minutos Dois para o Botafogo O 1 para o Santos São 23 e 32 no Rio E a Conaf já definiu Que Márcio Rezende de Freitas Apita o jogo de domingo No Pacaembu Márcio Rezende de Freitas Domingo no Pacaembu Frank Sinatra Amanhã Dez da noite Esse é o seu Silvio Nós temos o repórter internacional e temos o narrador também que é nacional É, tá certo Tudo bem lá, né? A escolinha acabou Olha o Giovani Olha o Giovani No meio ninguém 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 de branco Olha o Beto aí Travou com ele Daquele lado Marcelo Passos Vem e bota E foi para o Donizete Olha onde é que está o Túlio do lado direito Deu sorte Deu sorte Deu sorte o Santos Vem para o Beto Sem radar Vai preparar o Bambu Daí Lá vai ela Silvio Armando O coração botafoguense Está balançando muito forte Não é isso? Ô Silvio O coração botafoguense O coração Santista O coração palmeirense Não há coração que bata com esse Beto Me desculpe Ele Ele está afim Para aquele projeto O Sivan Está faltando o radar Nós temos que arrumar um Para o Um para o Tal de Beto E vai mudar o Santos de novo Nathanael Macedo Macedo daqui a pouco 15 no time do Santos Mais um atacante Silvio Quer dizer Quer dizer Perdido por 2 Perdido por 1 O Bigode O que aconteceu? É dele ver a mudança Perdido por 2 Perdido por 10 Esse resultado Não deixa de ser De última hipótese Um bom resultado Ainda para o Santos Porque Ele joga em casa A decisão E ganha De 1 a 0 Praticamente é campeão Então tem que ter tranquilidade Ou então algum jogador Sentiu lá da frente Ou ele quer Preservar o Giovani Sei lá o que ele vai pensar O Cabralzinho Não sei Quero também Sentiu o que ele vai fazer Vai sair o Jameli O Jameli tomou uma entrada No tornozelo E estava mancando O Silvio a pouco Está explicado Portanto aí Né Mário Sérgio A alteração Que o Cabral está fazendo É E o Macedo Entra com uma alternativa Uma outra alternativa De lançamento Para o Giovani O Giovani enfiado Não está pegando na bola Porque ele vem um pouquinho Atrás Para que ele acione Seus companheiros de ataque Camando cai e Macedo Olha o Camando cai Olha o Camando cai Aí parou tudo ali no Goiano Recuperação do Marcelo Passos Ainda é tua malandro Lá vem o Bota Na frente A dupla infernal Tonizete Para cima dele Parte o Marquinhos O Túlio nas costas Do Narciso Foi nada não Errou o Sidra Tiro de meta É Mas deu escanteio Bateu Bateu nas pernas Do Donizete No chute Do Marquinhos Capixaba Estava mal colocado O Sidraque Errou na marcação Mal colocado O Sidraque Vai para o levantamento Daquele lá Do Iranildo Chega também O zagueiro Gonçalves Aquele quatro Que passou Na frente do tubo Não vale nada Vai cobrar de novo A alteração Vai ser processada O árbitro está pedindo A alteração Agora o árbitro Está mandando esperar Silvio Então eu vou Enquanto a gente espera Vou dizer que o fim de ano Começa mais cedo Na bande Tá Colégio e curso PH Da quinta série Ao vestibular Agora também Aconteceu que o Cabralzinho Mandou esperar a cobrança Descanteio Para depois ter a entrada Numa cedo Talvez até para não desviar A atenção da defesa Do Santos Com essa substituição O Jameli por sinal Já tinha uma contusão No tornozelo Antes dessa partida Silvio Está dada a explicação Está dada a explicação E até agora Ninguém falou de grana Não Não No último meio de semana A arrecadação saiu Um dia depois De cada jogo Na quarta E um dia depois Do jogo de quinta Um dia depois É O que é isso Jéssica O que acontece Aqui no Maracanã Também não entendo Não Ah Sei 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 Mas a Sudede Acho que vai informar Agora Já me meteu Aqui atrás O Leandro Vai tentar Metar o espichão Do lado de cá Para a chegada Do Goiano Na bola Bola Lateral para a equipe Do Botafogo Vai ganhando Dois a um Quarenta minutos E cinquenta e dois Redondos jogados Do segundo tempo Aqui no Maracanã Domingo tem mais Botafogo E Santos No Pacaembu Goiano Viranildo Meteu no meio Um Oh 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 Já estava parado E marcado Foi mesmo Ou não foi Otávio Foi Foi sim O Beto latou no braço Repetição do Leandro Para você Agora Saindo Jogando Aqui atrás Marcos Paulo Daquele lado Marquinhos E a torcida Do Botafogo E a torcida Do Peixe Empurrando o time Saiu Aí Tostão Ainda está Para o Santos Quarenta e um E cinquenta e dois Tostão Eu acho que dois a um Eu acho que dois a um Se terminar dois a um Do Botafogo É um bom resultado Para o Santos E tem condições De ganhar do Botafogo Em São Paulo Eu acho que o Botafogo Agora vai com tudo Nesse finalzinho Agora E o Santos A meu ver Deve segurar agora Para cá Não deve arriscar mais não É Já tiveram um exemplo Com o Fluminense Aqui Donizete Levou uma tarde Vai meter o bico Nela Quem é que tira Não vai sair essa bola A grama está bem alta ali Giovani Pega a sobra ali atrás Leandro tem o lado esquerdo Do Botafogo Para te armar Travada foi do Marcelo Passos São três contra oito Fica difícil para o Santos Magne Já vamos completando Quarenta e dois E cinquenta e dois Lá vem Giovani Tudo pode acontecer Arredondou Para o Camando Caia Chegou por ali Goiano Chega aberto Com ele Giovani Lateral para o Peixe O fim de ano Começa mais cedo Aqui na Band Antártica Uma paixão nacional Como o futebol Vinte e oito graus Vamos para quarenta e três e trinta Julho Jamiro Donizete está desmarcado aqui A partir para cima dele Narciso Olha como está Favorado o Edinho Beto Iranildo meteu no meio A devolução do Galo Vamos ver o Giovani agora Do lado direito tem Do lado esquerdo também No meio pode Aí não vai acontecer nada Aí acontece absolutamente nada Cinquenta e três mil setecentos e sessenta e sete pagantes Setecentos e um mil quinhentos e quarenta renda É recorde de renda Mas não de público O recorde de público do campeonato Vai ficar com Botafogo e Flamengo lá em Fortaleza É porque aumentar o preço do ingresso É fácil você fazer um recorde de renda aumentando o preço Bom, sem dúvida Tem razão E aqueles setenta e quatro mil de Fortaleza Ficam como recorde de público do campeonato brasileiro desse ano Camando Caia Aí eu vou fazer uma pergunta para o Elieco Atenção, hein Você não acha que o Camando Caia e o Macedo Entraram tarde demais no time do Santos? Olha, pode ter sido um pouco tarde, sim, Silvio Mas esse resultado é bom para o Santos O Santos, se perder por dois a um Tem uma grande chance de ser campeão brasileiro Se jogar melhor do que jogou hoje aqui no Pacaembu O que é uma coisa que eu acredito que vai acontecer Opa! Tomou cartão Wilson Gotardo, Pascoal Tomou cartão amarelo Aliás, foi uma falta grotesca, né? Agarrou o jogador do Santos pelo pescoço E ele está pedindo substituição para o Donizete Que está sentindo uma contusão, Silvio Diríamos até que foi uma falta popular, né, Gerson? Popular, eu diria impopular 45, o tempo regulamentar está ultrapassado aqui no Maracanã Quando entra o número 14, Moisés Volante Volante Está pendurado com dois cartões Sai Donizete machucado Está com a mão aonde, Gerson? Ele está com a mão na coxa, cara Isso aí deve ter sentido uma pisgada Estiramento O negócio aí bravo, hein? Podemos saber já Depois da falta Marcelo Passos meteu o bico nela Wagner Quase Quase não Bateu roupa ao goleiro do Botafogo Quando Sidraque termina a partida no Maracanã O Botafogo ganha por 2 a 1 Oswaldo Pascual Otávio Vamos começar aqui com o jogador Donizete Que é a preocupação Você sentiu uma pisgada aí, Donizete? O rapaziada está de parabéns É isso aí Você sentiu aí? Eu estava sentindo no treinamento Agora piorou Ali quando eu fui Puxar o contra-ataque aí Sentiu uma pisgada muito forte Donizete aqui, Pascual E aqui está saindo Giovanni Jogador do Santos Giovanni, o resultado que é fácil de ser revertido em São Paulo? É, basta uma vitória simples nossa Que a gente consegue o título Então, temos que trabalhar essa semana Pensando nesse jogo Agora, você acha que o time hoje teve mais cabeça do que naquele contra o Fluminense aqui? Sem dúvida O time teve mais tranquilidade, paciência Tocou mais a bola Se não fosse as falhas nossas Gostei de ter se corressado melhor Tá aí o Giovanni, tá tá? Desse lado, o técnico Paulo Autuori E agora para jogar em São Paulo Diante da vantagem que agora o seu time possui, Paulo? Vamos trabalhar bastante Respeitando a equipe do Santos Demonstrou-se a equipe Que embora jovem Já tem maturidade para trabalhar a bola O Santos apostou na ficha dele De perder por pouco Entendeu? De repente, esperando Você ficou com essa convicção de perder por pouco? Você achou que o Santos jogou assim? Segundo tempo, achei Primeiro tempo, arriscou mais Segundo tempo, jogou as fichas Acreditando, talvez Na mesma situação que teve contra o Fluminense Só que são situações distintas Vamos lá ver O Botafogo hoje tem a vantagem de poder jogar Para um resultado que pode ser útil, né? Um empate E vamos ver o que a gente vai fazer lá Aí o Paulo Autuori, inclusive, dando muita risada Pela que a imagem não pôde mostrar Pascoal E aqui está Marcelo Passos Falando da atuação do time E a possibilidade do Santos no Pacaembu Quanto à possibilidade do título Que perdeu o jogo, mas sabe que A qualidade do Santos é boa E lá no Pacaembu você tem condição de vencer A gente notou que vocês pareciam que estavam frios em campo E calculistas quanto ao resultado Foi isso que vocês planejaram? Se perder para perder por pouco, Marcelo? Não, a gente entrou tranquilo Sem preocupação de sair com a vitória Mas procurando fazer o melhor Para que a gente conseguisse sair com o resultado de pouco E conseguimos agora Nós temos condições de ir lá no Pacaembu E conseguir fazer a vitória por um gol Dois gols de férias Agora há a possibilidade Você está acreditando nisso, Marcelo? Nós estamos acreditando na nossa equipe Acima de tudo O ataque é muito veloz E temos que explorar muito O que a gente fez contra o Fluminense lá no Pacaembu Está aí o Marcelo Passos Muito bem, muito bem Muito bem Rapidinho Roberto Rivelino E uma opinião do nosso querido Canota E aí, dois a um Foi um dedo justo Como é que foi o negócio? Primeiro você que é aqui da cidade Isso, sou mais velho Eu acho que foi um resultado justo Está certo? Botafogo ainda perdeu Duas ou três oportunidades O Santos jogou Como o Autuori disse no segundo tempo Administrando O Cabralzinho Fazia sinais aqui Eu conversava com o Riva E o Riva fazia Olha, presta atenção no Cabralzinho Ele mandava segurar a bola Tocar o jogo Porque realmente Para você decidir dentro de casa Como vai ser feito No domingo É um resultado Meio perigoso Para o Botafogo Porque como disse muito bem O Giovani Um gol lá a favor do Santos Acabou o problema O Santos leva o título Então o Botafogo vai Ter que chegar lá Jogar com muita atenção E um outro detalhe Importantíssimo O Donizete O último também O último Sentiu essa fisgada Perfeito? Que já tinha sentido no treino E hoje ele disse Sentiu demais Se o Donizete não puder Jogar A coisa fica preta Para o Botafogo Lá em São Paulo Meu caro Silvio A fisgada dele então Foi de dourado Não foi de lambaribe É isso É como o Gerson falou Falou tudo Realmente O merecido A vitória do Botafogo 2x1 Foi o time que buscou Esse resultado Até teve condições De fazer mais gols O Santos no segundo tempo Só teve aquela oportunidade Com o Jameli Que inteligentemente bateu A bola bateu na trave Quase que empata o jogo E 2x1 Não deixa de ser Que nem É bom resultado Mas Desde a proporção Da partida Como se transcorreu Foi um bom resultado Para o Sampo Porque só depende Dele lá em São Paulo Quando é que vocês Não vão discordar Um do outro Vocês parecem Marido e mulher Meu Deus do céu Parece namoradinho Pô Ali ó Júnior São 23 horas e 50 Um abraço para o Mário Sérgio Meu carinho muito Muito grande Ao Armando Nogueira Ao Tostão E ao Eli Coimbra Aqui no Rio 28 graus Faltam 10 minutos Para as corujas saírem $211 E ao Elvie Um abraço para o Mário Sérgio No Gil Obrigado.